E foi ao som do hino de Cuba tocado pela banda municipal que os seis médicos cubanos do programa Mais Médicos, trazidos pelo Ministério da Saúde para trabalhar em Parnaíba, foram recebidos na manhã desta segunda-feira no hall da Prefeitura de Parnaíba. O acolhimento e apresentação oficial dos seis profissionais de saúde de Cuba ocorreu numa recepção calorosa feita pelo Prefeito Florentino Neto, vereadores, o deputado estadual Fábio Novo, secretários e superintendentes do município. Os médicos parnaibanos e brasileiros que desenvolveram um trabalho enorme e que desenvolvem esse trabalho, que nesse momento estão nos postos de saúde, nos hospitais, no SAMU, nos centros cirúrgicos. Mas nós estamos recebendo hoje seis pessoas, seis médicos que vieram do programa Mais Médicos, que vão ajudar aqueles daqui a continuar fazendo cada vez a melhoria do nosso sistema de saúde. E essa é a expressão da nossa alegria. Quanto mais a gente puder incentivar o ensino da medicina na nossa terra, com dois cursos de medicina, e puder trazer mais médicos para Parnaíba melhor, para que a gente possa cada vez dar um atendimento melhor à nossa população. Esta é a segunda etapa do programa federal Mais Médicos, com 24 médicos disponibilizados para todo o Piauí, sendo seis para Parnaíba, que chegaram ainda na sexta-feira na cidade e devem permanecer por um período de três anos consecutivos. Todos possuem especialização em saúde da família e alguns com doutorados em outras áreas. São eles Ernesto Marreiro Garcia, Ernesto Rafael Tamayo Pérez, Eugênio Emílio Romero Campos, Félix Carlos Duenas Bravo e Félix Manuel Varela Bolsa. Além de uma única mulher, Estea Adelpha Vasquez Parade, que mostrou-se ansiosa para contribuir com a qualidade de vida dos parnaibanos. Isso para nós representa a solidariedade, o nosso coração, que lhe damos a este povo, mas temos trabalhado em outros países, na Venezuela, eu fui fundadora da Missão Barrio Adentro, e trabalhei durante sete anos lá. E agora aqui, tem muitas expectativas, muitas expectativas, e nós comprometemos a trabalhar com muito esforço. Já Emílio Eugênio, mesmo ainda aprendendo a falar a língua portuguesa, deixou bem claro que veio para somar, pois as necessidades não são tão diferentes do povo cubano. Algumas, algumas diferenças, mas vamos tratar de que sejam muito semelhantes, ou quase igual, ao trabalho de nós em Cuba. A secretária da Saúde, Maria do Amparo, afirmou que os trabalhos dos cubanos nos postos de estratégia de saúde da família devem começar ainda nesta semana. Já temos sim essa estratégia montada, e já sabemos quais os módulos, os módulos onde eles irão trabalhar, mas nós primeiro vamos, hoje à tarde, conversar com os nossos coordenadores, inclusive o coordenador do programa, que é o doutor Erlon, que é o nosso enfermeiro nosso, e já tem tudo arrumado, já está tudo programado, e eles já vão a partir de amanhã começar a trabalhar direto nos postos. O programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do sistema de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. de melhoria do atendimento